Eu sou a glória de Cristo Ele rompe as cadenas Ele é quem leva a minha vergonha Ele é quem da escuridade me saca só Ele Cristo só Tu Cristo só Tu A Tus braços Se eu correré De Tu amor Eu não me apartarei Eu nasci para adorarte Só a Ti Cristo Só Tu Eres mi adoração Cristo Cristo Só Tu Só a Ti Eres mi adoração Cristo Eres mi adoração Cristo 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 Só a Ti Só a Ti Eres mi adoração Cristo Eres mi adoração Cristo Cristo Eres mi adoração Cristo 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 Eres mi adoração Cristo 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 Santo Cristo 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 Tu amor me sustentará Tu amor é meu Senhor Tu amor me sustentará Tu amor me sustentará Tu amor é meu Senhor Tu amor me sostendrá Tu amor me sostendrá Tu amor me sostendrá Tu amor me sostendrá Cristo, Cristo Sólo tu Tu amor me sostendrá Tu amor me sostendrá Tu amor me sostendrá Tu amor me sostendrá Cristo, Cristo Gracias Señor por tu amor Tu amor me sostendrá 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 Obrigado.